Ministro, o que chamou a atenção no resultado desse nono ciclo de monitoramento? Olha, é muito importante o aumento significativo das soluções, das reclamações que chegaram à ANS, de forma negociada, 86% das reclamações foram resolvidas e esse é o dado mais importante. Nós temos praticamente o mesmo número de reclamações observadas no mesmo período do ano passado, mesmo que tenha aumentado 5% o número de beneficiários de planos de saúde, tivemos uma pequena redução, foi 2% apenas, um número menor de reclamações, mas o que é importante, 86% foram resolvidas de forma negociada, o que para a gente é muito importante. Independente disso, pela observação, pelo comportamento, 36 operadoras de planos de saúde, com os 180 planos estão suspensos na comercialização e nós esperamos que da mesma maneira que vem ocorrendo a cada ciclo, elas possam agora sanar deficiências, dificuldades, para poder voltar a operar normalmente no mercado, como outras 35 operadoras de planos de saúde que haviam sido suspensas no ciclo anterior, no oitavo ciclo de monitoramento, tiveram a possibilidade agora de parcial ou de forma integral voltar a operar, vender seus planos de saúde em função de terem corrigido as deficiências que apresentaram ao longo do período de monitoramento. Mas ainda é alto o número de residência, de permanência das empresas, de continuarem sem comercializar, 132 planos? Se nós considerarmos o número de planos e o número de operadoras no mercado, eu diria que nós estamos com o monitoramento induzindo uma qualificação importante do mercado, do papel que as operadoras desempenham. Elas já começam a procurar uma meta de não ter nenhum problema, ter 100% de solução dos seus problemas, dos seus conflitos, exatamente para não ter a ação de vedação da comercialização dos seus planos por parte da ANS e também por estratégias de mercado. Então, isso é que é importante. E é importante também destacar que a ação do monitoramento, ela não restringe nenhuma das outras ações de fiscalização, de ação sobre o mercado executadas pela ANS. Ela é uma ferramenta, e uma ferramenta que vem mostrando um resultado importante à medida, como eu disse, que vai avançando significativamente ciclo a ciclo a capacidade de resolução dos problemas de forma negociada, sem que se tenha que judicializar, sem que se tenha que outras ações mais duras da ANS tenham que ser adotadas em relação às operadoras por negativas de atendimento, de prazo, etc. O que se pode ser fundamentado na reativação desses planos? Quais são os pontos que as operadoras têm melhorado para no atendimento? Olha, os pontos são sempre aqueles que levaram a operadora à suspensão das suas vendas. Ou seja, é muito um olhar da operadora em relação aos problemas que ela tem. É muito singular. De qualquer maneira, são ações específicas que permitem aos beneficiários dos planos de saúde, aos mais de 70 milhões de brasileiros que têm planos de saúde médicos, hospitalares ou odontológicos, soluções de problemas objetivos, que são informados à agência, que são reclamados junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que passam até essa via concreta de negociação, de solução, de mediação, minimizando o impacto. O objetivo da ANS e do Ministério da Saúde não é simplesmente impedir que as operadoras vendam seus planos. É fazer com que nós tenhamos um mercado cada vez mais qualificado e que aquilo que é ofertado ao cidadão, de fato, seja entregue com qualidade. E quais são as principais causas de reclamação que levam à suspensão dos planos? Olha, são bastante variadas, mas nós temos as negativas de atendimento, as questões dos prazos, como os principais problemas enfrentados pelos usuários, desses mais de 13 mil usuários, que durante este período, esse ciclo de monitoramento, aportaram as suas queixas à Agência Nacional. E, insisto, 86% tiveram os seus problemas já, os seus conflitos resolvidos a partir da negociação direto com as operadoras. Ministro, o senhor pode comentar a importância, o impacto econômico desse veto da presidente Dilma sobre a anistia lá dos planos, das multas? Olha, o veto que a presidenta Dilma Rousseff fez a esse artigo da medida provisória, ele é importante por dois motivos. Primeiro lugar, por qualificar, não trazer prejuízos à ação regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E, segundo, nós teríamos uma anistia de cerca de 2 bilhões de reais, o que é absolutamente inaceitável por parte do governo federal e por isso que a presidenta Dilma fez o veto. Bom, gente. Obrigado, hein, gente. O que eu queria comentar também, os novos recursos que a gente está fazendo, a gente está com a representação da Secretaria Previdência contra a indicação do Dr. Abraão, do CNS, por ter participado da CNS. Qual a avaliação que você tem sobre isso? Olha, o nome indicado preenche todos os requisitos técnicos para ocupar o cargo. O Senado Federal fez a arguição, fez a aprovação do nome e, democraticamente, as instituições têm direito de questionar, de apresentar o Conselho de Ética e nós vamos aguardar posicionamento. O senhor acha que ele está impedido de julgar os planos de saúde? Não, tenho absoluta convicção de que ele tem condições de exercer plenamente a função para a qual ele foi designado e indicado. Mesmo os processos que julgam o ressarcimento ao SUS? Mesmo os processos que digam respeito ao ressarcimento ao SUS. Há de se separar a trajetória profissional, de representação de classe de um determinado profissional, da sua capacidade, sua competência, seu compromisso. Ninguém julga, ninguém atua na INS sem, em primeiro lugar, estar embasado na legislação e no forte trabalho técnico representado pelo corpo profissional da INS. Depois existe uma diretoria colegiada, que toma todas as decisões. Existem também as diretrizes e o comando do Ministério da Saúde e do Governo Federal. O ressarcimento ao SUS é uma ação prevista na legislação, fundamental nesta relação do setor público e privado. E o Ministério da Saúde, o meu comando no Ministério, nunca abriria mão de poder utilizar plenamente a capacidade de reaver os recursos utilizados do Sistema Único de Saúde por clientes de operadoras de plano de saúde, porque isso é fundamental, inclusive, para poder qualificar as ações. Então, assim, quero repetir. Há qualificações técnicas, há preenchimento dos requisitos técnicos, há arguição e aprovação por parte do Senado Federal, e há, acima de tudo, legislação, há direção, há uma diretoria colegiada, há um corpo técnico, há diretrizes, existem diretrizes políticas claramente definidas por parte do Ministério da Saúde e nós não temos absoluta nenhuma pretensão de abrir mão, por exemplo, do ressarcimento e de outras ações que são fundamentais, não só para o aprimoramento do setor da saúde suplementar, mas do próprio Sistema Nacional de Saúde representado pelo SUS. Obrigada. Obrigada.